Fala rapaziada, seja bem vindo para mais do canal Futebol Mania, já vai deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho. Eu sou o João Pedro, eu sou o Richard, e no vídeo de hoje rapaziada, vamos falar sobre negociações frustrantes para times brasileiros aí, então bora lá para o vídeo. Então família, primeiro é frustrante aí, é mais recente aí. Pô, Rafinha, pô, olha, pensa comigo, se o cara, mano, se o cara, o Grêmio, o Grêmio. Foi para o Grêmio, né, o Rafinha. Mano, eu fico pensando comigo, se ele fosse para o Coritiba, ele, pô, fez uma grande temporada com todo o Flamengo, que o cara foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do, não, desculpa, Copa de Betadores da América, fui campeão carioca, fui campeão da Supercopa, da Supercopa, da Copa Sul-Americana e veio para o Grêmio, que ganhou o quê? Nada! Bicho, não entra na minha cabeça, se esse cara fosse para o Curitiba, terminar a carreira dele no Curitiba, eu preferi. É, que é o time que revelou, tudo, tem cara a turma mística e tal. Mas tomara que ele jogue futebol pelo Grêmio que ele jogou no Flamengo. Sim, pô, pelo bem do futebol que ele jogue bem, mas, pô, o Flamenguista é difícil ver o Flamengo. Fala a verdade, eu prefiro que ele fosse para o Curitiba e se aposentasse. Fé, entendeu? Ninguém ia falar nada dele. Ele quer futebol, ele quer demonstrar o futebol dele ainda. Ele quer demonstrar ainda, tem muita lembra para queimar, meio que com 37 anos aí. É eu que soubesse se estou jogando bem, tem um porte físico bom ainda. É, pô, puderá distribuir os Gatorade lá no Tricolor. E aí, qual é a outra contratação? E assim, essa contratação frustante, rapaziada, é o Ronaldinho Gaúcho indo para o Grêmio. Essa é engraçada, essa é engraçada, hein. O cara que fizeram tudo numa festa. Não, montaram o estádio, caixinha de som. Aí, pô, do nada, agora o Zomingão. O Flamengo pagou de doido. Tá vendo aí, a bonda, né? É, a bonda. Não, você tá vendo aí. Eles fizeram isso antigamente, agora o Grêmio fez. Olha o que esperava. Toma aí, ó. Toma lá da cá. Toma lá da cá. Toma lá da cá. E outra negociação, rapaziada. É o Anelca no Galo, né? Que todo mundo... Todo mundo falou, nossa. A gente tem muitos pedidos zoando. Pelo amor de Deus. Essa do Anelca aí foi feia. Que da época tinha... Aí o presidente confirmou que o Anelca era no Galo. Porque tipo, foi basicamente assim. Essa época que o Anelca tava jogando muito, né? Aí, o Atlético Mineiro anunciou foi tipo a época que o Romário foi considerado o melhor jogador do mundo. E voltou. E aí, ninguém... Ninguém botava fé que ele viria pro Flamengo. Falei, não. Vou trazer. Que o Flamengo também não tava passando por um monte de futebol. E ele foi e trouxe o Romário, cara. Caraca. Aí, o Grêmio... O Atlético Mineiro, desculpa. É... Falou isso aí e eles... Riram a berça. Riram a berça. Riram a berça. Muito vale, cara. Muito vale. E o outro jogador, rapaziada. Como dizia Neto... Drogba vai jogar no Corinthians. Eu tenho certeza. Não, eles jogavam muito. O cara teve camisa, rapaziada. Escrito Drogba na loja do Corinthians. E o cara não jogou? Nada. Simplesmente não chegou. Ninguém foi no aeroporto. Ele trocou no serviço. Aí, não. Deve ter perguntado pra ele assim... Ô, Drogba, e aí? É... Você vai pro Corinthians? Ah... Quem é Corinthians? Quem é Corinthians? Jogou aonde? É aquilo. É... Tô falando de você, especulando você, só que você não sabe o detalhe. É, você não sabe nem de nada, cara. É... É pior que fofoca. Tipo assim, o povo te detona todo dia. É, você não tá sabendo nem de nada. É, você chega todo bobão, rapaziada. Corinthians passou uma vergonha com esse cara. Caraca, passou uma vergonha, rapaziada. Rapaziada, espero que você tenha gostado do vídeo. Ah, deixa nos comentários aí. Deixa nos comentários aí. É, deixa nos comentários aí. Jogadores frustrantes que vocês conhecem. É. Que eu pratico. Ah, peraí, peraí, peraí. Começou um rosa aí, rapaziada. Tem a do Santos também, que teve uma época aí que o Dorival Júnior era técnico, tava querendo Schwaalsteiger e Kedira. Ou era Riberri. Eu acho que era Riberri, cara. Nossa, mano. Aí pensa, Riberri e Schwaalsteiger no Santos. Nossa, eu fiquei iludido, eu fiquei iludido. Nossa. Quando eu vi o G.E. assim, no mercado da bola do Santos, Schwaalsteiger e Riberri podem pintar no peixão. Nossa senhora. Tava louco. Meu Deus. Não, os dois estavam numa época que tipo, estourados, tá ligado? Sim, estourados, estourados. Ah, e tem outro jogador, lembrei agora, rapaziada. O Yaya Toure, que não quis vir pro Botafogo. Lembra que... Pô, mas é, vim pro Botafogo. Botafogo. Mas com o Botafogo. O Ronda veio, por que ele não pode vir também? É. E aí a Toure não aceitou a proposta, acabou ficando lá na Europa mesmo. E o Ronda veio, fez uma diferença, mas infelizmente... Sim, fez bem, não conseguiu evitar... A gestão do outro. A gestão. É o que a gente sempre fala, a gestão, se o time joga muito, vem um cara só pra querer acabar com o time. Sim, pô. O exemplo, o Vasco. Cara, como que um clube tão grande como o Vasco foi rebaixado quatro vezes? Tá doido, velho. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Ele é o time grande que mais caiu. Tá doido. Pensa, pô, pelo amor de Deus. Tipo, a gente zoa o Vasco, mas o Vasco tem história como um dos melhores times do mundo, cara. O Vasco é muito bom. Sim, com certeza, pô. Tá doido? Então, rapaziada, esse foi o vídeo hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já vai deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho. Ah, e pra quem sabe alguma negociação aí frustrante do seu time, já deixa nos comentários aí pra ajudar a gente. Então, bora lá. Tamo junto e até a próxima. Valeu.